Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curto. Campeonato tudo parado, por enquanto. Parece que hoje, dia 18 do 6, teremos o início ou reinício do campeonato carioca com o jogo no Maracanã, Flamengo e Bangu. Porém, está longe, está longe de ser pacífico essa retomada do campeonato carioca. Por quê? Temos uma briga aí que parece que vai parar na justiça de Botafogo e Fluminense, que não querem retornar contra o restante que quer a volta do campeonato carioca, incluindo Flamengo, Vasco, Os Pequenos, Federação, Prefeitura e Governo. Bom, Botafogo e Fluminense não querem. Então, tem tudo para parar na justiça. Dessa vez, o canal Resenha com Magalhães, que fala de futebol, fala de jogo, na verdade, fala de jogo, análise de jogo, mas como não tem jogo, a gente vem bater uma resenha, bater um papo sobre fatos. E dessa vez, é sobre o Botafogo. Não é a notícia que eu queria bater papo, não era uma notícia que eu queria bater papo. Mas é uma situação relevante, que a meu ver, a meu ver, não sei a torcida do Botafogo, apesar de ter conversado com um grande amigo botafoguense, ele, não vou dizer o nome, mas ele não gostou da declaração do Montenegro, ele não gostou. Ah, por sinal, esse botafoguense, que é um grande amigo, ele não gosta do Montenegro, apesar do Montenegro ter sido campeão pelo Botafogo como presidente, ele não gosta das atitudes do Montenegro. Não sei se ele é a maioria, não tenho a menor ideia, mas eu conheço um que não gosta do Montenegro. Não me disse porquê, ele só falou que não gosta. E o Montenegro deu uma declaração numa emissora de televisão, mais uma vez, não é a primeira, não é a primeira, dando declarações fortes, que eu vou me posicionar. Sem necessidade. Sem necessidade. A torcida do Botafogo pode estar aplaudindo, pode estar batendo palma, mas eu vejo, pelo outro lado, as atitudes do Montenegro, porque, quando eu digo do Montenegro, eu tenho que dizer Botafogo, porque ele é do Botafogo. Mas eu não vejo, da mesma maneira, o presidente do Botafogo com as atitudes do Montenegro. O presidente do Botafogo é contra a volta do futebol, é contra um monte de coisa, mas ele se posiciona de uma maneira que eu, eu, entendo, eu acho legal. Agora, a maneira como o Montenegro se posiciona, eu, particularmente, eu, particularmente, não acho legal. Se eu fosse o torcedor do Botafogo, muitas das coisas que ele fala iriam me incomodar, porque ia dar uma outra interpretação do que ele está falando. Então, é sobre isso, sobre a declaração que o Montenegro deu numa emissora de televisão, mencionando mais uma vez o Flamengo, esquecendo que não é só o Flamengo que quer voltar a jogar, o Vasco da Gama também. Ele está menosprezando o Vasco da Gama, o problema dele é com o Flamengo. aí eu vou dar a minha opinião. Acho que não vão gostar da minha opinião, mas eu sempre falei o que eu vejo, o que eu acho que é que está acontecendo. Não precisam concordar comigo, eu falo isso de qualquer time. De qualquer time, eu sou bem franco. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do Botafogo, em geral, brasileiro, que você curta, compartilha, se inscreva aqui no canal, resenha com o Magalhães, dê o seu like, e ative a notificação. E não esqueça, entre no nosso WhatsApp, para a gente bater papo sobre o seu time. Nosso WhatsApp é o 022-99-2254-512. Coloque o seu nome e o time que você torce, que eu te coloco no grupo do seu time, para a gente falar sobre o seu time e eu saber notícias do seu time. E, para a gente começar a falar sobre a notícia em si, aquela caneca, aquele inscrito que aparece no início do vídeo, quando chegarmos a 10 mil inscritos, vai ser sorteado com os amigos que fazem parte do grupo do WhatsApp, do grupão do WhatsApp, que temos aqui o grupo do Fortaleza, do Botafogo, do Atlético Paranaense, do Ceará, do Bahia. Então, a gente vai fazer o sorteio com todo mundo. Beleza? Então, vamos lá, meu amigo torcedor botafoguense e brasileiro em geral. Bom, para quem não viu, eu acredito que a maioria tenha visto. O Montenegro, que é aí membro do Botafogo, o Montenegro ele é membro do Conselho, deixa eu ver aqui, nem tem aqui que eu estou olhando um site que na verdade nem fala do Botafogo em si. Tem uma declaração aqui. Bom, mas ele é dirigente do Botafogo. O Carlos Augusto Montenegro concedeu uma entrevista no dia 17 de junho que ele envolveu até o atacante do Flamengo, o Gabigol. porra, meu amigo torcedor do Botafogo, eu vou falar de novo, minha opinião, minha opinião, tá? Cada um tem a sua. A gente tem que praticar a empatia. Todo mundo sabe o que é empatia. Para quem não sabe, empatia é se colocar no lugar do outro. se colocar no lugar do outro. É... O Montenegro tá atacando direto. Óbvio que boa parte da torcedora do Botafogo deve estar adorando. Só cuidado, meu amigo torcedor do Botafogo, pra você não tá sendo manipulado. Você sabe que o Montenegro não é santo. você sabe que o Montenegro é político. Você sabe que o Montenegro tem uma preferência política. Você sabe disso. Então, só quero que você vá juntando as peças. Cuidado pra não ser manipulado. Ele falando pelo Botafogo, mas com as suas ideologias políticas. Porque, na minha visão, a briga do Montenegro não tem nada a ver com o Botafogo. Ele tá usando o Botafogo pra atacar o Flamengo. porque, em momento nenhum, ele fala do Vasco. O Vasco não existe. O pensamento do Vasco é diferente do Flamengo e dos outros times tirando o Fluminense? Não é. O Vasco também quer voltar. Por que ele não fala do Vasco? Por que ele não ataca o presidente do Vasco? Não. Ele já mencionou o que aconteceu no Flamengo com os garotos lá, da morte dos garotos. Isso é fato. Aconteceu. houve falhas. Se foi doloso, se foi culposo, tem que se apurar, tem que se punir. Mas, em momento nenhum, o senhor Montenegro, é por isso que eu tô falando pra você, meu amigo, torcedor do Botafogo, trocar de lado. Imagina se esse incidente que aconteceu com o Flamengo acontecesse no Botafogo. e o dirigente do Flamengo ficasse toda hora mencionando esses garotos que morreram. Porra, não tá tendo a menor consideração com o sofrimento das famílias. É isso que eu tô falando. Cuidado, meu amigo, torcedor do Botafogo. Pra não se deixar enganar com essa briga. Essa briga do Monte Negro. Não tô falando do Botafogo. do Monte Negro. Não é por causa do Botafogo. Quem fala pelo Botafogo e fala muito bem, sabe se colocar, é o presidente do Botafogo. Presidente do Botafogo. Que ele também é contra a volta do futebol. Ele não quer voltar. Já falou que vai pra justiça. beleza. Tem o seu posicionamento contrário, mas é muito diferente do que o presidente, a maneira de se comportar do presidente do Monte Negro. Então, eu vou falar de novo. Cuidado, amigo. O Monte Negro é político. Não tô aqui julgando. Cada um segue o que quiser. então, o senhor Monte Negro já tá atacando direto, tá batendo de frente direto com o presidente do Flamengo. Meu amigo, todo o do Botafogo, não se engane. Vocês lembram da imagem lá em Brasília de dirigente do Vasco e do Flamengo com o presidente da República? Estão lembrados? Lá com a camisa, tudo bonitinho? Estão lembrados? Sabe quando que o Monte Negro vai fazer isso? Nunca. Porque, politicamente, ele é contra o atual governo. Então, o problema do Monte Negro não é Flamengo e Botafogo. É partidário. E ele tá usando o nome do Botafogo, porque ele é dirigente do Botafogo. Se você é partidário igual o Monte Negro, você vai achar ótimo. Mas, se você não é, começa a prestar atenção do que estão falando do seu time por causa do Monte Negro. Então, vamos lá. Pra continuar e não ficar muito grande. ele deu uma declaração seguinte, todos os países do mundo respeitaram uma doença super contagiosa. Aqui se fala em protocolos. Bom, em todos os países que o país que voltou futebol, também se tem protocolo. Diz, todos os países do mundo respeitaram uma doença super contagiosa. bom, aqui no país só pra lembrar o nosso Supremo Tribunal Federal tirou das mãos do presidente da qual ele não gosta e colocou na mão dos governadores e prefeitos. só pra lembrar. E governadores e prefeitos fizeram o que fizeram da maneira como achavam que deveria fazer em relação à pandemia. Beleza? E aqui se fala em protocolos. Em terminar o campeonato para ajudar os clubes menores. Sim. É, também acho que tem que terminar o campeonato com jogos pra ajudar os menores. Eu, particularmente, meu amigo torcedor do Botafogo, também vejo como precipitado a volta do futebol agora. Poderiam esperar pra julho. eu também penso dessa maneira. Então, eu penso igual ao presidente do Botafogo. Não o Montenegro. O presidente do Botafogo. Eu também acho precipitado. Pra mim, tinha que começar em julho. Dá um tempinho maior. Minha visão. Porque, se você pegar o meu vídeo torcedor do Botafogo, eu venho falando em vários vídeos de outros times que pra mim não é justo voltar os jogadores a treinar e a jogar e o comércio fechado. Pra mim, pra ter jogo, o comércio já tem que estar aberto. E, na verdade, isso tá começando a acontecer. O comércio já tá abrindo. Aonde eu moro, que é a região dos lagos, a maioria do comércio já tá aberto. Beleza? Então, essa é a minha posição. Pra ter treinamento e jogo, o comércio já tinha que estar andando. Então, pra mim, tinha que esperar um pouquinho mais. Julho, já poderia começar a pensar. Meu pensamento. Principalmente, porque o Campeonato Carioca já tá na sua fase final. Beleza? Aí ele diz, fazer um jogo com o hospital de campanha do lado, cada gol do Gabigol no Maracanã é uma morte do lado. Porra, não tem nada a ver o que ele fala. Pra que citar o nome do jogador? Qual é a culpa que o Gabigol tem nessa porra? Mas ele não citou o nome do Gabigol à toa. Ele citou pra repercutir. O Montenegro de inocente, ele não tem nada. Nem a unha encravada do pé. Na minha opinião, ele é muito malicioso. E eu concordo com o Botafogo, não com o Montenegro. Eu concordo com o Botafogo na posição de poderia se esticar um pouquinho mais, começar em julho. Também sou partidário disso. Todo mundo resolveu tirando o Botafogo e o Fluminense o campeonato tinha que começar agora. a maioria. Botafogo e o Fluminense estão batendo o pé. Tem todo o direito de brigar. Todo o direito de brigar. E na minha opinião tem até um pouco de razão. Beleza? Agora, a forma como o Montenegro está falando, está desposicionando, não tem nada a ver com o Botafogo. É pessoal. E está levando a torcida do Botafogo. Cuidado, torcedor. O problema dele é partidário. O problema dele é partidário. É partido político. É convicção política. Você, você, meu amigo torcedor do Botafogo, que está acompanhando o canal, é nítido que o Montenegro odeia o Flamengo. Como tem vários torcedores. Porque o time do Flamengo, diferentemente do Botafogo, o Botafogo é um clube que é... outros torcedores de outros times têm um carinho pelo Botafogo. É um torcedor de vários times. eu tenho esse meu amigo que eu conversei, ele torce para um time na sua cidade natal, ele tem um time na sua cidade natal, que não é o Rio, e acabou se tornando botafoguense. Eu tenho outros amigos que têm um carinho pelo Botafogo. É torcedor de outros times e tem um carinho pelo Botafogo. Agora, o Flamengo não é assim. O Flamengo é 880. É ama ou odeia. Não tem aquele torcedor aí eu tenho um carinho pelo Flamengo. Isso não existe. Ou o cara gosta ou odeia. Essa é a verdade. E neste momento que a situação está completamente oposta à situação do Botafogo. Financeiramente, tudo está bem complicada. e a do Flamengo não. É óbvio que essa raiva aumenta. Mas dependendo do que você fale, as pessoas em volta, eu estou falando para você praticar empatia, as pessoas em volta vão começar a achar que você tem inveja. Você está com inveja. Vamos lá, imagina que o Botafogo se tornou em 2019 um dos clubes mais ricos do país. imagina que esse A do Botafogo funciona, esse A o clube enriqueça em 2021, 2022, o Botafogo ganha o campeonato, ganha o Carioca, ganha a Copa do Brasil, ganha o Campeonato Brasileiro, ganha a Libertadores, conseguiu chegar a Libertadores, chegou a final, é campeão, não é campeão. O Botafogo é o time a ser batido. e o dirigente do Flamengo começa a atacar qualquer coisa que o Botafogo faça, qualquer coisa, e o Flamengo numa merda de dar gosto. O que que você, meu amigo torcedor do Botafogo vai falar? Esse dirigente do Flamengo está com inveja, porque o time dele está na merda e o meu está no topo da onda. É isso que você vai falar. E é isso que uma porrada de torcida está falando, um monte de comentarista está falando que o senhor Montenegro não o Botafogo, mas infelizmente não tem como desvincular o Montenegro do Botafogo. Era para o presidente do Botafogo dar uma chamada no Montenegro e mandar ele calar a boca, ele ficar quietinho, porque daqui a pouco ele vai colocar em mais maus lençóis o Botafogo em relação à instituição. O Botafogo não vai ter nada a ver com isso, que é a declaração dele. Então ele tem que dar uma declaração pessoal como pessoa física, não como representante do Botafogo, que daqui a pouco isso vai gerar justiça. Nego vai processar ele. Se eu sou o Gabigol, eu processo ele. Eu processo ele, eu meto ele na justiça. Porque cada gol do Gabigol no Maracanã é uma morte do lado. Porra, é forte a declaração, muito forte, proposital e maldosa. Imagina o dirigente do Flamengo que ele ataca pra cacete citar um jogador do Botafogo e falar cada gol do jogador do Botafogo é uma morte do lado. Porra, você vai gostar? Não vai. Agora você tá assim porque tá falando contra um time que geralmente você não gosta. mas você tem que ver o que tá acontecendo e se colocar no outro lugar. E a impressão que tá tendo na boa, a impressão que se tá tendo com as declarações dos ataques do Monte Negro esses ataques do Monte Negro é a impressão que dá pra quem tá de fora primeiro que ele tem um ódio do Flamengo um ódio mortal do Flamengo e do Landim. E por ele atacar só o Flamengo nessa situação não tá falando do Vasco não tá falando da Federação especificamente o Flamengo a torcida do Flamengo toda tá falando o cara tá morrendo de inveja, porra. É isso que vão falar e a torcida do Botafogo se fosse o contrário ia falar a mesma coisa. É isso que você acha? Então meu amigo torcedor do Botafogo uma declaração forte pesada que se fosse em relação ao Botafogo a torcida não ia gostar o presidente não ia gostar ia ficar chateado com isso e eu te garanto que o presidente do Botafogo ia mandar o seu jogador processar a pessoa que falou isso. Ele não tá tendo o menor respeito com nada. Tá tendo o menor respeito com nada. Se fosse ao contrário eu estaria fazendo o vídeo do mesmo jeito se fosse com qualquer time eu estaria fazendo o mesmo vídeo. Mas eu não sei sinceramente como é que a torcida do Botafogo vê o Montenegro. Muitos idolatram o Montenegro por ele ter sido o presidente campeão. Bom ele foi o presidente campeão legal mas o Botafogo hoje tá numa situação bem complicada não tem como não falar. Até no campeonato carioca um campeonato bem fraco tecnicamente o Botafogo não tá bem. Então meu amigo torcedor do Botafogo a minha visão é essa é lamentável o que o Montenegro tá falando entendo a posição do Botafogo de não querer jogar não concordar com essa volta como eu disse pra mim é surpresa em julho poderia voltar legal concordo se o Botafogo entrar na justiça junto com o Fluminense vai ser uma briga justa beleza é uma briga justa agora as declarações do Montenegro cuidado pra não prejudicar o seu time o Botafogo não merece posso receber muitas críticas porque o Montenegro pode ser idolatrado pelos meus amigos torcedores do Botafogo mas se eu sou torcedor do Botafogo eu não ia gostar não ia gostar mas essa é minha opinião o Montenegro tem que falar por ele não como dirigente do Botafogo o presidente do Botafogo eu respeito eu respeito agora este dirigente com essas declarações até porque todo mundo sabe quem é o Montenegro no cenário nacional só lembrar de política só lembrar de pesquisa eleitoral todo mundo sabe você acredita em pesquisa eleitoral você confia em pesquisa eleitoral então meus amigos lamentável o que esse dirigente do Botafogo que pra mim ele tem que falar como pessoa física não representante do Botafogo espero que as declarações dele não prejudiquem o Botafogo não prejudiquem e eu se eu fosse torcedor do Botafogo eu queria que o meu presidente se posicionasse se posicionasse mas acho que o presidente do Botafogo pode ter um melindre em relação ao Montenegro só pra terminar meu amigo torcedor do Botafogo cuidado pro Botafogo não ficar nessa briga sozinho não o Fluminense tá do lado abri o olho o Fluminense pode largar o Botafogo sozinho nessa briga por causa do Montenegro e o Fluminense ir pra um outro viés apaziguador e largar o Botafogo sozinho por causa de declarações dessas um grande abraço até mais valeu tamo junto tchau fui tchau